E tem uma brisa que quase todo mundo que é artista Eu acho que passa por isso Não sei se é o seu caso Que é que a pessoa já nasceu meio artista Não é... Porque eu não sei se teve algum momento da história Que você falou assim Quer saber, eu vou fazer teatro Porque eu quero ser artista Porque eu quero fazer Porque eu quero aparecer na novela Normalmente essas pessoas Desde criancinhas, sei lá, com cinco anos Já é a graça da família A gente até brincou que o Felipe já fazia isso O Chico também na casa dele Enfim Como é que foi pra você ir pro meio artístico? Da onde você tirou isso? Porque querendo ou não É uma decisão que talvez pra nós Que a gente vai lá Estuda em umas escolas muito boas Tem um monte de oportunidade Aí você vai pra um lado artístico Que às vezes os nossos pais Que tem uma cabeça mais antiga Fala assim, meu, o que você tá fazendo? Como é que foi essa história pra você? Então, a minha família Ela é bem tradicional Minha mãe é advogada Meu pai era engenheiro Meu irmão é engenheiro Não tenho artistas na família Então não foi uma coisa que assim Eu tenho muitos amigos Muitas amigas Que a família é artista Tipo, cresceu no meio da No churrasco de final de semana Junta todo mundo Vamos fazer um som E aí a pessoa cresce nisso Ou artistas clássicos Enfim Não foi o meu caso Tipo o Fiuk com o Fábio Júnior É Ótimo exemplo Que ele saiu porra nenhuma Ótimo exemplo Por isso que eu sou Então É um ótimo piloto de drift É, né? Não foi o meu caso Mas assim Eu não posso falar Que eu nunca tive apoio Meus pais sempre Sempre, sempre me apoiaram Eles Eu sempre tive essa coisa artística Sempre tive em mim Eu acho muito engraçado Que agora Que eu comecei a engrenar mais No meu lado de cantora Eu fui mexer nos guardados E tal Eu achei uma lição de casa Minha Coisa mais fofa Que era tipo Ah, então traz na manhã Na escola O que você quer ser Quando você crescer Aí eu escrevi A coisa mais fofa do mundo Que eu tinha ido num show Da Eliana E que eu achei tão lindo Que agora Eu queria fazer aula de teclado E de violão Que eu queria ser cantora Tipo Não, muito legal A coisa mais fofa Eu tinha acho que Nove, dez anos Muito legal E eu Realmente Eu comecei a fazer aula de teclado Tipo com sete Daí eu fiz aula de violão também Não deu certo Sei como é É Pra mim Não deu certo Nossa, tipo Não consegui tocar violão Nunca na vida Então ainda tem esperança pra mim Porque eu não consigo Nem foder Eu batuco errado Eu sou a contra palma Tipo Não sabe Nem um parabéns pra você Não é foda Só palma sincopada Então talvez Seja porque eu tentei O violão Entendeu Eu dei uma ziquezinha Algum momento Pode cantar E aí é isso Ah, a virada de chave Sempre tive essa coisa Sempre tive o incentivo Da minha família Minha mãe Principalmente Sempre teve muito presente Mas acho que a virada de chave Pra mim foi muito importante Foi quando eu entrei na faculdade E Eu fiz o teatro e a faculdade Ao mesmo tempo Tipo dois cursos ao mesmo tempo E aí Ah, eu não sei Acho que é o meio Que você vive A galera Só tinha artista Só tinha artista Só tinha a galera Da comunicação Do teatro Não sei o que lá E aí eu me encontrei Tipo Eu me encontrei nessa galera Sabe E aí foi aí Que eu me entendi Como artista Que eu mudei meu nome Que eu falei É isso Entendeu Enfim Acho que eu respondi Que eu me encontrei Que eu me encontrei Que eu encontrei Que eu encontrei